Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa raba capolosa Vai sentar com força, vai sentar com força Vai sentar com força com essa raba capolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa raba capolosa Vai sentar com força, vai sentar com força Vai sentar com força com essa raba capolosa